E aí, pessoal, beleza? Então, vamos dar seguimento aí aos nossos vídeos. Meu nome é Luciana, sou professora de atualidade, já vi a história aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O tema, lembrando, é o coronavírus e nós vamos trabalhar com diversas abordagens sobre o tema, né? Vamos lá, então. Quais são aí as últimas novidades, né? Então, a gente tem aí a Rússia enviando ajuda para a Itália, a China também enviando ajuda para a Itália. A gente tem, então, bem, os Estados Unidos oferecendo ajuda para o Irã e o Ayatollah Comenei negando, né? Outro ponto de novidade aí relacionado aos meios de comunicação. E quando eu falo em meios de comunicação, eu falo dos principais jornais, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a Folha de São Paulo, a gente tem o Estadão, o G1. Aqui em Campo Grande, a gente vai ter Campo Grande News, a gente vai ter Mídia Max, né? O Estadão aqui também. A gente tem, por exemplo, a nível internacional o Reuters, The Guardian, New York Times, o Washington Post, entre outros aí, né? Tem o Le Figaro, né? Bom, vamos começar. Bom, outro ponto importante é que diversos países estão se unindo, juntando forças relacionadas, então, à pesquisa, pesquisas laboratoriais com infectologistas para desenvolver, então, uma vacina, né? Contra aí o Covid-19, né? Então, a gente tem aqui o Brasil, né? Está desenvolvendo. A gente tem também Israel desenvolvendo uma vacina oral contra o vírus. Temos diversos medicamentos aí que estão sendo analisados, se podem ser utilizados, nos casos aí de pacientes infectados com Covid-19. Bom, a gente tem diversos testes já ocorrendo, né? Como eu falei, Israel e também a OMS, né? Está envolvida, a Organização Mundial de Saúde, nesses testes da vacina contra o Covid-19. Bom, a gente tem aí, ontem saiu a reportagem que a Espanha, no Reuters, a Espanha, ela anunciou estado de emergência, né? A gente vai ter também aí os primeiros casos de coronavírus na faixa de Gaza e na Síria, tá? Então, por exemplo, a Síria é uma situação bem complicada porque está em guerra desde 2011, da Primavera Árabe, e essa guerra ainda não terminou, né? Hoje a guerra está aí com as forças democráticas sírias, com os curdos, né? Agindo, então, contra o governo do Bachar Al-Assad. Então, o estado, ele está com suas principais cidades destruídas, as pessoas morando em assentamentos sem a mínima condição de higiene. Então, isso é bem complicado no caso da Síria, tá? Bom, diversos médicos cubanos também estão sendo encaminhados pelo governo cubano para a Itália para ajudar a situação, né? Bom, mas o vídeo em si de hoje vai ser para falar das principais pandemias que existiram aí no mundo ao longo da história, né? Então, já saíram diversas reportagens sobre isso e, lógico que eu, como professora de atualidades de história, eu preciso falar sobre isso. Então, a gente vai começar, né? Uma pandemia um pouquinho antes da Covid-19. A gente vai ter em 2009 a gripe suína. Gente, a gente está falando de pandemia, tá? Não epidemia, tá? Então, a gente vai ter aí a H1N1A, ok? Então, é um vírus da gripe, o H1N1 é o vírus influenza, tá? Ele faz parte, então, da cepa da gripe espanhola. Então, ela virou uma pandemia lá em 2009. Então, a gripe, ela vai surgir no México, né? E o vírus, ele vai vir dos porcos e das aves também. Tem, mais uma vez, vírus se disseminando a partir dos animais para os seres humanos, né? Através da ingestão, então, de suas carnes. Então, o primeiro caso, o paciente zero foi no México. E essa epidemia, ela vai se alastrar por mais de 75 países no primeiro momento. E, em seguida, ela vai atingir, até o final de 2009, né? 187 países no total. Mais de 300 mil pessoas morreram até agosto de 2010, em decorrência, então, da gripe suína. Depois, a gente vai ter, na gripe suína, a gripe de Hong Kong. Ela vai ocorrer entre 68 e 69. A OMS, ela vai, ela estima, né? Que foi a terceira pandemia do século XX, tá? A gripe de Hong Kong. Lógico, surgiu em Hong Kong, na China, né? O vírus seria o H3N2 também, é uma sécula do influenza. Matou mais de um milhão de pessoas entre 1968 e 1969. Então, esse vírus, ele vai evoluir da gripe asiática, que ocorreu um pouco antes, né? E também, né, o vetor transmissor foram as aves. Em 1957, a gente vai ter a gripe asiática, tá? Também teve início na China, também foi uma pandemia. Matou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Principalmente pessoas idosas, né? Com a humildade mais baixa. Chegou aos Estados Unidos pela Califórnia e se espalhou pela Europa inteira. Então, também teve um impacto muito grande aí mundial. Muita gente morreu. Antes, um pouquinho, né? Lá entre 1918 e 1919, a gente vai ter a gripe espanhola. Ela vai ser a mãe das pandemias, né? Aí do século XX. Então, esse vírus influenza, ele vai surgir durante a Primeira Guerra Mundial, né? Nas trincheiras da guerra, os soldados, né? Que se contaminaram. Então, como que isso vai acontecer? A gente sabe que a vida nas trincheiras, extremamente sem higiene, né? Então, enquanto os soldados lutavam nessas trincheiras, sempre caiu um soldado morto, né? Os soldados uninavam, faziam o número 2, enfim. E aí, a situação era complicada. Ratos circulando, né? Então, sem condições de higiene nenhuma. Então, era muito fácil se proliferar diversas bactérias, diversos vírus, né? E aí que vem a gripe espanhola. Então, quando os soldados começavam a voltar, feridos ou não, para os seus países de origem, levavam consigo, então, esse vírus da gripe espanhola. Então, aqui no Brasil, esse vírus, ele vai matar muita gente. A ponto do governo do estado do Rio de Janeiro ter que interceptar homens nas ruas, os homens mais fortes, para ajudar a cavar covas, para enterrar as pessoas que não tinham nem mais onde enterrar. Então, esse vírus vai surgir em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele vai infectar 40% da população mundial, matando mais de 30 milhões de pessoas, tá? Então, mas não se sabe bem o número exato, né? Porque não se tinha tanta informação, assim, naquele período. Então, esse vírus da gripe espanhola é semelhante ao da gripe suíno, o H1N1, tá? Então, foi considerado um dos maiores holocaustos da história relacionados à pandemia. Então, a gripe espanhola vai espalhar a morte e pânico pelo mundo aqui no Brasil e ela vai gerar a sementinha do SUS, ok? Isso é bem interessante. Então, nesse ano de 1918, quando essa gripe chega no Brasil, as escolas vão aprovar os alunos, né? As cidades, algumas cidades vão entrar em quarentena, se buscavam diversos remédios milagrosos, muitos com efeitos colaterais inusitados, né? Se criou a caipirinha, inclusive, devido a isso, né? O Rio de Janeiro se transformou num vasto hospital, então. E lembrando, né? Não existia cova suficiente, então, pra enterrar as pessoas. Então, esse vírus vai vir a bordo do navio Demerar aqui no Brasil, que vem da Europa, então. Esse navio vai levar o vírus quando ele vai aportar em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Então, ela vai, né, infectar e matar muitas pessoas. Lembrando que o governo do Brasil, nesse período, era o de Rodrigues Alves, né? Que foi eleito lá em março de 1918, né? E ele vai ser infectado também pela gripe espanhola. Inclusive, se falava que ele caiu na cama espanholado, né? Porque ele tinha, então, se contaminado com a gripe espanhola. E o Rodrigues Alves, ele vai morrer em janeiro de 1919, né? E, enfim, é o que vai acontecer. Complicado. Bom, o que vai acontecer? Diversas lojas fecharam, comércio, enfim, pra evitar o risco de contaminação. E as ruas abarrotadas de cadáveres. Então, gente, esse vídeo, a gente começou a falar das principais pandemias mundiais. E, em seguida, no próximo vídeo, eu vou falar da peste negra, da tuberculose e da varíola. Super importante. E estes temas podem aparecer aí como tema de questão em vestibular, em concurso público, né? E Enem, principalmente. Ok, pessoal? E pode ser tema de redação também, essa questão aí das pandemias. E o impacto destas aí na sociedade e na economia. Ok? Grande beijo. Até mais!